Não vou me aflicir Com o que há de vir Com o que será Não vou me angustiar Com perseguições Eu só quero te adorar Pois estou Debaixo Das asas do Pai Sim, das asas do Pai E eu confio em Ti Eu espero em Ti Toda hora te busco, Senhor E eu confio em Ti Eu espero em Ti Toda hora te busco, ó Senhor Não vou me aflicir Com o que há de vir Com o que será Não vou me angustiar Com perseguições Eu só quero te adorar Pois estou Debaixo Debaixo Das asas do Pai Sim, das asas do Pai Eu confio em Ti Eu espero em Ti Toda hora te busco, ó Senhor Eu creio Eu creio Eu creio Com o pecado eu já venci Com Jesus eu já venci Tudo eu vencerei Eu creio Eu creio Eu creio Com Jesus eu já vencerei Com Jesus eu vencerei Tudo eu vencerei Eu creio Eu confio em Ti Eu espero em Ti Toda hora te busco, ó Senhor Eu confio em Ti Eu espero em Ti Toda hora te busco, ó Senhor Eu creio